Abertura E seu barato Só Deus sabe lá em firmamentos Repento O que nasce é repento O que brota que vinda que medra Repento raro como flor à pedra Rebendo o fardo como um trigo alveio Outras vezes rebendo simples vítima Um presente do indicativo Uma corredinha tão furioso Com as mãos do labrador ativo Às vezes mesmo perigosamente O meu esposo me empolgado ativo Às vezes só porque fico nervoso rebendo Às vezes somente porque estou vivo Rebendo a reação imediata A cada sensação de apatinar Rebendo o coração dizendo Bata A cada profeta do sofrer Rebendo esse trovão dentro da mata E a imensidão do sofrer 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 E a imensidão do sofrer